Amor Autoconsciente Existem cientistas dizendo já que entre o núcleo do átomo, que são os prótons e nêutrons, e até os elétrons é preenchido de amor. Mas o amor que eu me refiro nesse livro aqui, que é o meu livro, é o amor incondicional, é o amor da entrega. É aquele amor que você doa e não pede nada. Como numa sessão de reiki, por exemplo, o amor não pode ser cobrado, nós podemos pagar pelo tempo do terapeuta, mas pelo amor não. Porque o amor a gente não cobra, e cada um vai dar, doar aquilo que tem. E conversando hoje com uma pessoa que recebeu um reiki que eu fiz aplicação, Eu disse pra ela, questionando ela rapidamente, e foi mais um monólogo, nem foi um... a gente não tinha muito tempo pra conversar. Porque é o reiki fraterno que tá acontecendo aqui em Três Coroas, no Espaço Gaida, no último sábado de cada mês. Então hoje teve, hoje em Três Coroas teve vários atendimentos ali no Espaço Gaida, que fica aqui entre as coroas perto do hospital. O reiki fraterno é um reiki que a gente não cobra nada. E a minha proposta desse canal, claro, é vender o livro, é, claro, ter de certa forma algum ganho. Mas, primordialmente, o ensinamento, o conhecimento, ele não deve ser cobrado. Mas, existe uma tendência no ser humano de querer comprar tudo em cápsulas, as coisas prontas. E, na verdade, as coisas, elas têm um tempo pra acontecer, elas precisam de estudo, elas precisam de intenção, precisam de envolvimento. E, hoje em dia, nessa época de fast food, onde tudo é muito rápido, onde a gente tem muita pressa, onde os smartphones estão conectados o tempo todo, com todos. Através do Facebook ou através do WhatsApp. Às vezes fica meio difícil de se entender que, muitas vezes, nós precisamos de alguns anos pra poder amadurecer. Hoje, a coisa está um pouco melhor. Hoje, devido à energia da luz que permeia o planeta, as coisas estão começando a uma velocidade assombrosa. E todos nós estamos, nesse momento, fazendo, ou tendo que fazer, uma opção. Ou seja, ou nós vamos pra luz, ou nós vamos pras trevas. E isso é uma coisa muito pessoal. Infelizmente, a espalhadora maioria das pessoas não está enxergando isso. Não está vendo que existe uma escolha. E que essa escolha, ela está sendo feita não agora. Claro que nós fizemos escolhas no passado, e que essas escolhas podem nos trazer algumas preocupações, ou alguns problemas, ou nos deixar envolvidos. Em coisas que nós vamos ficar nos preocupando. E existem dois momentos que eles nunca vão poder ser vividos. Um, de novo. Um que, na verdade, ainda vai ser vivido, que é o futuro. E o outro é o passado. Então, o resultado das nossas escolhas, que nos trouxeram até esse momento presente, é o resultado daquilo que nós, das escolhas que nós já fizemos. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer novas escolhas. E eu não estou aqui para botar o dedo no nariz de ninguém e dizer que A, B, C ou D está certo ou está errado. Cada um deve olhar para dentro de si e, mensurando a sua consciência, mensurando o seu trabalho interno, mensurando a sua felicidade, a sua vida, o seu próprio amor e consciência, deve estar sentindo, na verdade, o que é certo e o que é errado. Porque a consciência, mesmo que nós estejamos em um subnível da mente muito profundo, em algum momento ela vai vir à tona, ela vai nos mostrar as coisas que nós fizemos erradas e que precisam ser consertadas quando é possível fazer isso, certo? Quando a pessoa quer fazer isso, que é uma situação bem típica, é uma situação bem pessoal. Ninguém pode tomar decisão pelo outro, a gente já sabe disso. Ninguém caminha pelo outro, a gente não leva ninguém nas costas. Por mais que nós queiramos, cada um de nós tem que fazer as suas escolhas. Então, viver esse momento presente, que é isso que nós temos agora, é o melhor momento para que nós possamos fazer todas as mudanças em nossa vida. No entanto, isso muitas vezes demanda, justamente, escolhas diferentes. E essas escolhas diferentes, elas estão aqui no nosso. Então, o que eu escolho fazer agora? Eu escolho estar na rua, bêbado, ou eu escolho fazer uma meditação, ou eu escolho limpar a casa? Qual é a escolha? Para onde que eu vou? Com quem eu vou? Tem o ditado antigo diz assim, mostra-me com quem andas e eu te direi quem és. Não quer dizer que seja 100% verdadeiro isso, mas tem uma grande verdade, hein? Nós somos a somatória, dizem, das 5 pessoas que nós convivemos, que nós mais convivemos. Nós somos a soma disso. Então, o que nós estamos esperando da vida? Nós estamos esperando que a vida mude, mas se nós não mudamos, se nós continuamos pensando da mesma forma, se nós continuamos sentindo da mesma forma, como é que nós vamos esperar que a vida possa mudar? Fica muito difícil. Se uma pessoa continua fazendo uma mesma coisa sempre, 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 é lógico. Se continua, sei lá, botando a mão no fogo, por exemplo, como que ela não vai se queimar? Se ela continua fazendo escolhas erradas na sua vida e possivelmente ela saiba que essas escolhas são erradas, como que ela vai mudar? Como que a sorte dela vai mudar? Então, as coisas elas começam na nossa mente, porque nós aceitamos que essas escolhas são permitidas. Nós permitimos essas escolhas. Nós permitimos os pensamentos que estão na nossa existência. Continuamos pensando do mesmo jeito. E aí existe, com certeza, um alinhamento dentro de cada um de nós. Existe um alinhamento de sentimento, que é um alinhamento que nós estamos fazendo a todo momento. Então, se eu tenho um pensamento, por exemplo, de comer uma torta, por exemplo, uma comida, e só penso naquilo, é lógico que eu vou acabar comendo. Ou se eu tenho um problema aí, isso já é ansiedade, uma coisa que vai acontecer, ou que já aconteceu, uma preocupação, e aquilo fica na minha mente e eu escolho aceitar aquele problema como uma coisa está presente na minha vida, e eu aceito aquilo como um desejo, eu aceito aquilo como uma preocupação, eu aceito aquilo, de qualquer forma, não importa a forma. E se nós aceitamos esses pensamentos, que são pensamentos negativos, é lógico que a nossa vida vai continuar sendo negativa. Não tem como sair disso. E a saída, ela está no agora. Então, se eu tenho um pensamento negativo, e esse pensamento negativo está me destruindo, por que eu não mudo esse pensamento? Ah, mas eu tenho um sentimento, por exemplo, de prazer, ou de dor, porque pode ser um, pode ser outro. E esse sentimento está associado com esse pensamento. E cada vez que eu penso, eu sinto. Ou cada vez que eu sinto, eu penso. Então, a observação, não precisa fazer uma análise disso. Apenas observe. Olhe para aquela coisa que está dentro de você. Olhe para dentro de si. Se permita sentir isso. O sabor que isso tem na sua vida. Mas sem brigar, sem discutir, sem estar gritando, alardeando para os quatro ventos. Ninguém tem nada a ver com isso. Só nós podemos resolver essas coisas. Então, eu não tenho, por exemplo, formação. Eu não sou um psicólogo. Mas eu tenho uma vivência. E essas vivências que eu enxergo todos os dias, e as vivências são aquelas coisas que eu vejo no meu dia a dia, o que eu posso fazer para mudar a minha vida, para melhorar a minha vida. Eu tenho uma contribuição. Então, esse canal é feito de contribuições. E essa contribuição, ela não é uma coisa assim... Eu não estou cobrando por isso, né? Tem tanta gente falando sobre conhecimento. É lógico. Está aqui o livro. Tudo bem? Se você quiser comprar o livro. Ele está à disposição. Pode fazer contato. Pode deixar mensagem. Beleza? Bem? Mas, independentemente disso, a minha proposta é fazer entrega. Por quê? Se fala abertamente, hoje em dia, a internet, nós temos aí o Google. E nós temos tudo o que a gente quiser. Qualquer coisa. A questão é discernir o que é melhor, e o que realmente vale a pena dar atenção ou não. Porque é muita informação. São milhares de cursos gratuitos que existem. Dezenas, centenas, sei lá. É muita coisa. E nós não damos conta de enxergar todos os livros. Não tem tempo para eles. A vida está correndo. A nossa vida está correndo. Então, o que eu sei, e eu aprendi na prática, é que existe um alinhamento da mente com o coração. E um dia, eu tive uma experiência. Eu consegui um trabalho. E eu estava morando em Porto Alegre. Já foi em 2010. E eu pensei assim, ah, eu quero um trabalho. Eu escrevi. Eu quero um trabalho que eu quero um salário fixo. Eu quero ganhar comissão. Quero valor de transporte, refeição. Todos os direitos. Trabalhista, blá, 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 blá. Isso foi no dia da tarde, da manhã. No dia seguinte, eu encontrei um amigo meu. Que eu já tinha trabalhado com ele, em tempo que eu estava em uma outra empresa. E ele veio dar uma conversa com a vaga, conversa dele. E ele, ah, mas eu vou. Eu tenho duas pessoas lá. Ele era gerente. Eu vou demitir essas duas pessoas. Estou muito folgado. Duas semanas depois, eu entrei em contato com ele. E a vaga estava minha exposição. Então, é uma coisa muito rápida. Só que precisa ter um alinhamento. Pode ser que seja até no mesmo dia. No meu caso, foi no dia seguinte que eu encontrei esse amigo. Então, o que você está desejando? O que nós estamos desejando no momento presente? Será que nós não estamos alimentando somente a nossa dor? Será que não é isso? É lógico que se eu alimento só a dor, não tem como ser feliz. Agora, se eu começar a mudar o foco, a minha atenção, os meus pensamentos, os meus sentimentos, mudar, porque a gente tem que começar a mudar pelos pensamentos. Se vem um pensamento ruim, tire aquele pensamento ruim de dentro de você. Se for alguma coisa que uma pessoa fez para você, que está ali, está incomodando, a pessoa está do lado talvez, ou está longe, não importa. Quanto mais atenção nós damos para essa pessoa, para aquele pensamento, sentimento, pior nós vamos ficar. Então, troque o pensamento. Releve. Perdoe. Tenha compaixão. Então, essa é a minha proposta. Que cada um faça da sua vida, o momento presente, a parte mais importante. O que nós temos no presente? A gratidão. A gratidão emanada do presente. Não uma gratidão mental, mas aquilo que nós sentimos do fundo do nosso coração, emanando a gratidão. Isso é a coisa mais importante. e aceitar o momento presente. Afinal, fomos nós que escolhemos esse momento presente. Eu tenho aqui uma poesia, que é de minha autoria, escrita em 2006, que fala sobre a verdade, e eu vou ler quem ficou até o final do vídeo. Isso é escutar. A verdade. Como pode a verdade libertar-me da prisão, que é feita do engano das escolhas da minha dor? Ser tudo e ser nada em tempéries que provejam, cristalizadas no esplendor? Como pode a verdade ecoar dentro de mim, feito ardor do amor, que é paz eterna sem fim? Como pode a verdade trazer a liberdade dentro da dor, que ecoa tão próxima do meu ser professor? Como pode a verdade estar tão próxima, que a névoa das imagens não transpassadas esconde-se no amor? Como pode a verdade ser tudo e ser nada, criação inacabada, trazer a paz do meu amor? Como pode a verdade dar a liberdade à euforria do ser, que transcende o universo, que é a essência do puro amor? Nilson Wagner Barbosa, janeiro, 7 de janeiro de 2006. Eu tava acampando em Camboriú, tá no meu livro, ok? E pedi uma mensagem, na verdade vieram quatro, e eu tava no sonho, e daí a primeira poesia, abre teu coração para a alegria e para o amor, para Deus que está em ti e não para a dor. Eu não vou visitar outra poesia, é só pra lembrar. E eu sabia que eu tava no sonho, e eu tive que entrar correndo dentro do corpo, e passei correndo, peguei uma caneta de papel e fui pra mesa. Escrevi quatro poesias, uma atrás da mão. As quatro estão no meu livro. Então, quero desejar a todos um final de semana maravilhoso, que estejam em paz diante do seu coração. e que essa paz e o amor, consciente, manifesto, possa ser emanado para todos que estão a sua volta. Com certeza, essas pessoas vão perceber, e vão sentir, e vão agradecer. Porque nós queremos muito que as pessoas mudem, mas esquecemos que nós temos que mudar primeiro. Nós queremos que o outro mude, nós queremos mudar o nosso universo, nós mudamos primeiro. A todos um ótimo final de semana.